Domingo passado, um sortudo de Três Lagoas, exatamente, de Três Lagoas, ganhou um Creta. Ó, estou falando dos títulos de capitalização MSCAP. E o Cleito, meu amigo Cleito, foi lá conhecer o Ademir. Cleito, é com você. Eu não estou te ouvindo aqui, Zé, porque eu estou sem retorno, mas eu quero desejar aqui um ótimo dia para Três Lagoas e para todo mundo aqui da cidade que sempre está garantindo MSCAP. E hoje eu estou aqui, você sabe que quando eu estou na cidade é porque tem ganhador. E já vamos conhecer, já está aqui ao meu lado o Ademir, que no último domingo ganhou sozinho um Creta. Ademir, fala ali um pouco para a galera aqui de Três Lagoas a alegria que você está e como quer ganhar um carrão zero quilômetro, porque o Israel é doido para ganhar essa camiseta que você está usando aí. Rapaz, estou muito feliz. É uma sensação inexplicável. E Ademir, você trabalha com o que atualmente? Eu, no momento, estou desempregado e estou ajudando aqui a minha sobrinha aqui na loja. Na loja, aqui na Joaninha Presentes, você que está dando uma ajuda para ela, você não está trabalhando na firma, você saiu tem dois meses e agora está aqui ajudando ela. E é aqui que você também comprou o seu título, né? Com certeza. E aí, acredita que dá para ganhar de novo, Ademir? Ah, a gente tenta também, mas tem a oportunidade para outras pessoas. Pode comprar que com certeza sai para alguém. Coração bom ainda, né? Não quer nem ganhar de novo, já está dizendo que outras pessoas ganhem, né? Isso que é legal. E Ademir, qual que é a dica? Você ajudou o Sal de Amor? Qual que é a dica que você deixa então para o pessoal, como você que acreditou e comprou no MSCAP? Gente, ó, pode acreditar. Além de você ter uma chance de ganhar, você está ajudando o hospital, né? E isso é mais importante. E faz tempo que você compra a primeira vez? Como é que é a sua história com o MSCAP? Ah, já faz uns três meses, quatro meses já que eu estou comprando. Oh, legal. E acha que dá para ganhar de novo? Mesmo que você queira que outras pessoas ganhem, vai continuar comprando? Não, continuo tentando. Se eu ganhar, eu vou ajudar o hospital também. Me dá um título aqui, por favor. Pode me dar um título aqui? Deixa eu já aproveitar e mostrar aqui, Israel, desse próximo final de semana, ó, a gente vai estar com um especial Dia das Mães. É isso mesmo, um prêmio especial mesmo. 400 mil reais. Vá no ponto de venda, como aqui, onde você pode encontrar o seu MSCAP, ou vários pontos de venda aqui por Três Lagoas. Só lembrando, primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais. E aí no quarto prêmio, o grande prêmio de 400 mil. E lembrando ainda, 40 giros de 2 mil reais. Mais de meio milhão em prêmios no MSCAP. Como a gente sempre fala, MSCAP. Ajude e concorra. Volto com vocês aí no estúdio.